Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que todo mundo estejam bem aí, né? Tô aqui no meu cantinho de costura. Gente, vim aqui gravar pra vocês hoje, né? Como eu já tinha prometido há muito tempo aí, peço até desculpa pela demora, que eu já tinha comentado com vocês que eu vim gravar mais aqui alguma coisa de costura, né? Que nem o caminho de mesa, né? Que eu tinha falado no outro vídeo, que eu gravei com vocês do pano de prato, né? Então, agora eu vim fazer aqui com vocês. E depois, mais pra frente, eu vou fazendo as outras coisas que eu também já comentei aí em outros vídeos, tá bom? E eu queria gravar lá fora, né? Que teve gente que pediu pra mim, quando eu fizesse de novo o vídeo de costura, que eu gravasse de novo lá fora, né? Que outra vez eu fiz o vídeo ali fora, na varanda. Mas hoje não tem condições, gente. Tá ventando muito e tá muita poeira, sabe? Não tá dando certo lá fora, não. Então, eu vim pra cá, aqui pra cantinho da costura. E, ah, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer com vocês hoje, ó. Caminho de mesa, né? Que eu tinha comentado com vocês. Só que eu tô fazendo desse jeito aqui, pessoal, com babadinho, pra combinar com o pano de prato que eu fiz com vocês no outro vídeo. Porque, como eu tô usando lá na cozinha, eu queria que eu combinasse lá, né? Mais pra frente eu vou trazer outros modelinhos pra vocês também, tá? Eu fiz esse aqui porque, como eu queria combinar lá com a minha cozinha, com o pano de prato que eu fiz com vocês no outro vídeo lá na cozinha, então eu fiz esse modelinho. A única diferença que tá aqui do meu lá na cozinha, é esse babadinho de cima aqui, ó. Porque o tecido acabou e não deu pra fazer igual. Só o de baixo que ficou igual. Que, na verdade, aqui, pessoal, eu tô usando retalhos, viu? Todos os retalhinhos que sobrou, né? De trabalho que eu fiz aqui em casa, eu tô aproveitando. Ele ficou até um pouco menor lá pra minha mesa, né? Mas, mais pra frente eu faço maior. Então, agora, pessoal, eu vou passar aqui a medida pra vocês, tá? Espero que vocês gostem aqui desse caminho de mesa, né? Quer dizer? E, antes disso, eu vou pedir pra vocês, gente, não esquecer de deixar a avaliação de vocês aí pra mim, tá? Pra ajudar aqui no meu canal, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá bom? E, achei, eu falo muito tá bom, né, gente? Meu Deus do céu, eu tenho que parar um pouco de falar essa palavra. Então, aí, vocês não esqueçam aí de avaliar o vídeo, né? Se vocês estão gostando ou não, de se inscrever no canal que estiver passando por aí, cair de paraqueda, será bem-vindo aqui, tá bom? Mas, de novo. Então, é isso, pessoal. E não esqueçam de apertar o sininho, viu, gente? Pra receber notificações novas de quando eu estiver postando vídeo pra vocês, tá? Agora, vamos lá, que eu vou passar a medida aqui pra vocês. E deixa aí no comentário, gente, se vocês gostaram ou não gostaram. E sugestões aí também, então, que vocês queiram que eu grave na parte de costura, tá bom? E, assim, não sou costureira profissional, mas coisinhas, assim, de casa, toalha de mesa, lençol, cortina, coisas assim, mais fáceis, eu faço, eu gosto de fazer. Então, tá. Agora, vamos lá, passar a medida pra vocês, pra ver que não vai calor, tá? Beijo grande, gente, pelo carinho de vocês aí, tá? Então, meninas, o comprimento do meu caminho de mesa, ele tem 1,37 por 45, tá? Ele tem um comprimento de 1,37 e a largura dele aqui, né? Essa largurinha aqui, de 45, tá bom? É o comprimento que eu tenho aqui do caminho de mesa. Agora, eu vou passar pra vocês aqui, ó, o tamanho das tira que eu usei pra fazer os babadinhos aqui, tá bom? O babadinho de baixo e o de cima são o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Assim, aqui eu tô usando o algodãozinho cru, que é o tecido maior, né? É o algodão cru que eu tô usando. E os babadinhos eu tô usando o tecido de tricoline, tá? Os dois são tricoline, tanto de cima como de baixo. Aqui eu tô usando uma renda, né? Uma renda de... Ah, eu não sei se é gripe. É renda de algodão. Já me falaram tanto o nome dessa renda e as amigas, e eu já esqueci. E... Então, eu vou passar a medida primeiro pra vocês daqui dos babado, e aqui da renda, e o lacinho eu passo depois, tá bom? Então, vamos lá agora aqui na medida do... dos babado. Pessoal, pra fazer a medida dos babado, é assim. Vocês vão pegar a largura... a largura do seu caminho de mesa, né? Que deu 45, né? Aí, vocês vão medir duas vezes essa medida, tá? Pra cortar o babado. Vocês vão fazer duas vezes 45. Então, vai dar 90. Então, as minhas tiras tem 90 por 10. Então, seria 90 de comprimento e 10 de largura, tá? Então, aqui tem 10 de largura e 90 de comprimento. Vocês entenderam, gente? Então, vocês vão pegar a mesma medida da largura do seu caminho de mesa, e vão cortar duas vezes, tá bom? A tira de baixo é a mesma coisa da tira de cima, tá bom? Essa aí é a mesma medida. Agora, a renda de algodão, pessoal, é a mesma medida da largura do seu caminho de mesa. Você só deixa um pouquinho, mais ou menos, um dedinho ou quase dois dedinhos de cada lado sobrando, tá? Da renda. Eu acho melhor, assim, pra quando a gente fazer a barrinha, ter um acabamento melhor, tá? Nunca você corta rente ao tamanho da largura do projetinho que você tá fazendo, né? Tanto seja com pano de prato, ou pra qualquer tipo de trabalhinho que você tá fazendo, você sempre corta sempre a mais aqui, tá? Aqui dos ladinhos. Então, é isso. Agora, vamos... Ah, agora eu vou passar pra vocês a medida, aqui no tecido mesmo, como eu aplico os babado. Como eu vou fazer a aplicação aqui do babado, tá? Eu tenho que fazer umas medições, risco aqui pra gente ficar mais fácil pra gente pregar, tá? Vou passar agora pra vocês. Pessoal, agora vocês vão pegar a ponta, né? Do seu caminho de mesa, onde eu quero colocar os babado, e vou fazer uma marcação. Deixa eu ver aqui, se eu tô pegando o lado certo aqui, pra não ficar do avesso, né? Ter que ficar do mesmo lado aqui. Esse lado aqui. Agora, vocês vão pegar essa ponta aqui, ver direitinho se tá do mesmo lado, se você fizer o outro lado, né? E a gente vai achar 10 centímetros aqui, ó. Tô colocando uma risquinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tem 10 centímetros aqui, né? Ó, tá tudo certinho. A gente tá dando pra vocês verem aí, né? Que eu tô vendo aqui de cima, não tô vendo se vocês estão conseguindo ver. Aí vocês acharam o... Deixa eu afastar aqui. Os 10 centímetros. Aqui, né, ó. Aí vocês vão passar um risco, pessoal. Aqui, ó. Tô passando usando lápis. Vocês podem usar também um pedacinho de giz aqui também, né? É, que às vezes o lápis não sai. Mas aqui, nesse caso, esse lápis que eu tô usando, ele sai com a água, né? Então, aí vocês acharam o... Os 10 centímetros, né? E agora eu vou dividir esses 10 centímetros em dois. Então, agora eu vou achar os 5 aqui. Deixa eu ver aqui. Onde tá meu 5? Aqui. Achei. Agora eu vou passar um outro risco aqui. Porque aqui eu tô marcando onde eu vou passar o meu... Onde eu vou pregar os babados, que fica mais fácil pra gente na hora de costurar. Então, aqui vai ser o babado de cima e aqui vai ser o babado de baixo. E agora aqui, pessoal, vocês vão dividir ao meio aqui. Quer ver, ó? Vou fazer a marcação no meio pra gente achar a parte que a gente vai fazer... As pregas, né? Ó, acho que vocês estão entendendo aí. Qualquer coisa vocês deixam no comentário, se vocês não entenderam. Achamos o meio aqui, né, ó. Marca... Opa. Deixa eu usar um lápis que é melhor. Ó, aqui é o meio, ó. Eu vinquei, né? Ou senão vocês dividem também, mas eu acho melhor assim. Eu acho mais prático assim do que ficar medindo com a régua, né? Ó, agora eu vou marcar, ó. Tá o meu meio. Eu vou vim com essa ponta aqui. E vou colocar junto com essa, né, ó. Essa ponta aqui da beiradinha eu vou colocar no meio. E vou vincar aqui novamente. Ó, vincou, marcou. Aí eu venho, marco aqui também. Essa aqui é a marcação das pregas, tá bom? Pra facilitar pra gente as pregas. Achei, coloquei a outra ponta do outro lado. Fez a mesma coisa que eu fiz um lado, faço do outro. Vinco aqui bem. Ó. Agora eu vou marcar aqui o meio. Aqui dessa risca, tá? A risca que você achou, que a gente colocou aqui dos 10 centímetros, né? A primeira risca. E na segunda risca, vocês vão colocando os pontinhos no meio. Ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? Ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né, gente? É que eu tô filmando sozinha aqui com o celular, então fica meio complicado, tá? Então, pessoal, essa aqui é a marcação pra gente facilitar a gente na hora de pregar os babados, na hora de costurar. Tá? Então, já fiz essa marcação, agora eu já vou lá pra máquina de costura agora. Ah, pessoal, eu tô esquecendo que a gente tem que fazer o acabamento primeiro na tira, antes da gente começar a pregar o babado, tá? Vamos, então, fazer o acabamento aqui da tira. Então, pessoal, pra fazer o acabamento da tira, no meu caso, eu vou fazer só com overlock. Eu vou passar somente overlock aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu overloguei todinha a beiradinha do meu, tá? Tanto em cima como aqui embaixo, como aqui em cima também, tá? Aí, quem não tiver overlock e não gostar do acabamento com overlock, vocês vão fazer aquela dobrinha, gente. Só que vocês vão fazer ela bem fininha, tá? Porque senão o seu babado vai ficar muito pequeno. Aquela dobrinha. E passar a costurinha aqui, tá? Gente, não repara minha unha, não, porque aqui na chácara eu tô ficando sem tempo de cuidar das unhas aqui, viu? Ó, aqui, ó. Vocês vão fazer essa barrinha, tá bom? Eu, no meu caso, eu só vou passar overlock. Como eu quero meio rústico, o meu caminho de mesa, então eu só vou passar no overlock. Agora eu vou lá e vou loucar e já volto aqui com vocês. Então, meninas, terminei de overlockar, né? Só overlocki aqui em cima e aqui embaixo e aqui em cima, né? E aqui da lateral não vou overlockar, que depois eu faço o acabamento na hora que tiver aplicado aqui no nosso caminho de mesa. E o overlock, pessoal, ele também tem lado direito e avesso, tá? Então, o avesso é o ponto mais bonitinho, o direito, desculpa, o direito é o mais bonitinho e o avesso é o mais feio. Então, sempre vocês vão deixar o lado mais bonitinho pra cima, tá? E no caso, pessoal, quem não tiver overlock, faz a barrinha, né? Aqui embaixo, no lado de baixo, vocês fazem a barrinha. E aqui em cima, pessoal, como ele vai ficar escondido embaixo dessa renda, ou se não por baixo do outro babado, a parte de cima, gente, você só passa o zigue-zague aqui em cima e dobra assim pra dentro na hora de você costurar. Não precisa fazer aquela dobra toda, tá? Só passa o zigue-zague aqui e faz a dobrinha por dentro aqui na hora de pregar aqui, tá? Ou se não, deixa somente no zigue-zague, só aqui em cima, tá bom? E só faz a barrinha só num lado só, tá? Um lado de baixo. E agora a gente vai fazer a marcação aqui no babado, na tira do babado. A mesma marcação que a gente fez aqui embaixo, a gente tem que fazer aqui também. Então, a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Seria a mesma coisa, né? Então, vamos dobrar ao meio, achar o meio. Aqui, achei, dobrei, achei o meio. Vamos fazer uma marcação aqui também, pessoal. Deixa eu pegar aqui o meu giz e vou fazer a marcação aqui no meio, ó. Eu vinquei, né? Qualquer dúvida, ó, fiz aqui, aqui é o meu meio. Aí, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no nosso caminho de mesa, eu vou fazer com as tiras, ó. Vou pegar a lateral, vou trazer pro meio, onde eu marquei. A ponta da lateral vem aqui pro meio. Pera aí, deixa eu tirar esse daqui, pessoal, pra vocês verem melhor, né? Dobrei no meio, achei meu meio. Deixa eu colocar o fenete. Achei meu meio aqui, né? Dobrei no meio, achei meu meio. Aí, essa lateral vai vir aqui pro meio. Ó. E aqui, gente, vocês vão vim cá de novo, né? Ó, vim cá. E vamos achar aqui, ó. Fica a dobrinha ali, ó. E vamos fazer uma marcação aqui também, ó. Aqui desse outro lado, pessoal, a mesma coisa, ó. Tá aqui a nossa lateralzinha. Vamos jogar aqui pro nosso meio. Achou o meio aqui, certinho? Vamos vim cá aqui, onde a gente achou o meio aqui também da nossa lateral aqui, ó. Desse outro lado. Vim cá bem pra ficar a marquinha lá, ó. Tira devagarzinho pra não desmanchar o vinco, né? Ó, aí vocês marcam aqui, ó. Tá dando pra vocês verem a marcação? Esse giz meu aqui, depois ele sai quando a gente lava, viu? Ó. Então, foi o mesmo jeitinho que a gente fez lá no... Aqui no caminho de mesa, ó. A gente fez ali também as dobras, né? As marcação. Tá vendo o risco, né? Vocês estão vendo aqui o risco. Nós vamos... Tem esse risco de cima, no primeiro risco, né, ó. Que é o de cima. Tem o meio dele. Então, nós vamos pegar o meio da nossa tira. Que a gente marcou e vamos colocar aqui. Bem em cima do risco aqui. Porque esse risco é a nossa guia na hora da gente costurar. Que fica mais fácil pra gente costurar. Alfinetou? Então... O que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui na beirada aqui, que fica mais fácil, ó. Eu peguei a lateral aqui. Ó, lateral com lateral. Vou alfinetar em cima do risquinho, ó. O risco. Vou alfinetar. Agora, aqui a gente é marcado também o meio desse aqui, né? Então, a gente vai juntar com esse outro aqui. Esse outro risco aqui, gente, ó. A gente vai juntar com esse risquinho aqui. Que é esse risquinho. Que era o meio que a gente foi fazendo as divisões. É só vocês encaixando aqui, ó. Tudo em cima do risquinho, do primeiro risco, né? E vai alfinetando. Assim facilita a gente costurar e achar o... Fazer as pregas, né? Agora, desse lado aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha. Tá aqui nosso risco. Tá aqui as nossas divisões, né? Aqui nossa tira também, tá o meio, tá a nossa divisão e a lateral. Então, vamos colocar lateral com lateral. Tudo aqui em cima do risco. E vamos alfinetar, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Todas as nossas marcaçãozinhas vai ficar. E cada mãozinha desse a gente vai fazer as pregas agora. As pregas, gente, nunca saem assim todas igualzinhas uma outra, tá? É, se você tiver paciência de marcar e ficar tudo igualzinha, Beleza, mas se não ficar, não tem problema. Eu vou jogar... Deixa eu ver que lado que eu joguei aqui as minhas pregas aqui embaixo, porque tem que ficar tudo igual, com um lado e outro lado, né? Então, vamos virar assim, pra mim ver o lado que eu joguei aqui as pregas. Eu joguei toda pra cá. Então, vamos lá. Só que eu tô fazendo ao contrário aí pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo acertar. Ó, vocês vão... Basear mais ou menos... Vocês fazem a primeira prega aqui perto da lateral. Ó. Mais ou menos, acho que tem quase um centímetro aqui, ó. De dobrinha, gente, ó. Você sempre faz como essa pela lateral. Alfeneta. Aí, depois, vamos fazer a outra. Aqui perto já da marcaçãozinha, onde tá o nosso alfenete. Mais ou menos, também igualzinho. A um centímetro... Mais ou menos, um centímetro de prega. Pode passar até mais um pouquinho. Ó. A minha passou um pouquinho, mas não tem problema. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, dobrinha. Aí, vocês vão dobrar. E sempre seguindo o risquinho lá, tá, pessoal? Sempre seguindo o risco. Eu tô fazendo um pouco assim, meio apressadinha. Porque senão o vidro fica tão longo, né? Mas acho que tá dando pra vocês entenderem. Qualquer coisa, vocês deixem aí no comentário, tá bom? Agora, a outra, né? Como eu tô fazendo tudo pra cá, agora eu vou desse lado de cá. Agora, eu vou dar uma dividida aqui pra ficar igual as pregas. Tanto pra cá, como pra lá, ó. Agora, eu voltei lá naquele canto, né? Eu voltei naquele canto. E vou tentar dividir pra ficar meio igualzinho aqui. Tanto desse lado de cá, ó. Que eu fiz primeiro com o lado de lá. Aí, vocês vão dar uma dividida aqui. Nas pregas, ó. Aqui, gente, ela vai ficar um pouquinho menor. Aí, vocês dividem. E alfeneta também. Porque a gente... Se você tiver dificuldade de fazer essas pregas, pessoal, vocês podem fazer franzido também, tá bom? Ó, essa minha aqui ficou muito pequenininha aqui na dobra, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar um pouquinho aqui, porque aqui eu deixei um pouco a mais, né? De um centímetro. Então, eu vou soltar um pouquinho. Aí, eu soltando um pouquinho, essa outra minha aqui, ó. Vai ficar um pouquinho maior. Vocês vão dividindo as pregas, tá? Ela não pode ficar muito pequenininha, porque senão, na hora de costurar, assim, menos de... Muito pequeno, de meio centímetro. Porque senão, fica ruim de costurar. Pronto. Deu certo aqui. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Aqui, pessoal, como ficou, ó. Não sei se tá dando aí pra vocês ver direitinho. Ó, como ficou aqui. A gente vai passar a costura aqui em cima depois, né? Então, vocês vão fazer isso com todos esses meinhos aqui que a gente dividiu, ó, tá? Eu não vou fazer todos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Bem que eu queria ter tempo, né? Pra gente, assim, não ficar assim longo, fazer pra vocês, tá? Então, vocês vão fazer todos. Mesma coisa que vocês fez aqui, vocês vão fazer com todos esses bonzinhos aqui, tá bom? Aí, depois eu volto aqui na hora de costurar. Olha, pessoal, terminei de costurar aqui, ó. Eu, como eu já tenho um pouco de experiência, eu só deixo os alfinetes nas marcações que eu fiz lá, né? As pregas eu já vou costurando e já pregando. Quem não tem muita experiência, quiser afinetar depois e ir alinhando, né? Com os pontos bem largos, pra depois facilitar pra tirar, daí vocês alinhavam. E quando vocês for costurar, pessoal, vocês, ó, deixa essa costura aqui de cima, dobrinha, o que vocês fizer... Em cima do, assim, ó, essa partezinha aqui tem que ficar em cima do risquinho, tá? Ó, o risco tá aqui, e essa partezinha tem que ficar em cima, tá? Aí, o pezinho, eu coloco o pezinho da máquina bem aqui em cima, né? A lateralzinha do pezinho da máquina, que é pra costura pegar aqui embaixo, ó. Tá bom? Aí, fica tudo certinho. Aí, outra coisa também, pessoal, quando você for fazer o babado, vocês fazem... Aqui, eu fiz o primeiro de cima, por causa da estampa, que essa estampa era melhor pra vocês verem as pregas do que a outra. Mas, você sempre começa com o primeiro aqui, tá? A de baixo, que é bem mais fácil pra vocês, tá? Do que colocar a primeira em cima. Eu só fiz isso porque eu achei que esse tecido aqui ia ser melhor pra vocês virulizar, pra vocês verem como é que eu tava fazendo, tá bom? Agora, eu vou fazer a de baixo. Pessoal, eu vou colocar a renda agora, olha, eu vou posicionar ela, tem essa costurinha aqui de cima, né, ó. Eu vou colocar mais ou menos esse furinho aqui de cima, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais acima aqui dela, só pra dar uma escondida nesse acabamento. Porque eu não quero subir muito ela pra cima, eu quero que ela fique bem, um pouco mais abaixo, cobrindo o babado, né, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Então, eu vou colocar somente um pouquinho aqui, ó. Tem a costurinha, um pouquinho acima só, tá bom? Mas, vocês fazem a gosto aí também de vocês, que vocês acharem melhor. Agora, eu vou passar a máquina aqui. Agora, pessoal, eu vou passar mais uma costura aqui embaixo, pra segurar um pouco a renda em cima do babado, tá bom? Então, pessoal, eu já terminei de pregar renda o babado, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento aqui da lateral, ó. Aqui, eu vou passar somente no veloque e aqui embaixo também, ó. Vou passar somente no veloque aqui embaixo. Eu vou fazer esse acabamento agora, tá, da lateral e a parte de baixo. No caso, se vocês não quiserem passar no veloque, é só fazer a barrinha, tá? Dobradinha assim, tá bom? Tanto aqui, como na lateral também. Agora, quem for fazer a barrinha dobrada na lateral, eu acho que fica melhor... Aqui no babado, vocês fazerem antes, viu? Antes de colocar aqui no babado. Eu acho que talvez fique melhor. Então, meninas, já passei no veloque, já fiz o acabamento da lateral, só veloquei por enquanto, que agora eu vou passar a costura a época. Eu passei o veloque todinho aqui na lateral, aqui embaixo também, né? E eu acabei colocando o babado junto aqui, né? Preguei junto, ó, aqui na lateral. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Como eu passo no veloque, eu só vou fazer só essa dobrinha aqui, ó. E vou passar na máquina, tá? Fazer só uma dobrinha aqui e vou passar na máquina. Agora, quem quiser, pode fazer essa dobrinha dupla, né? Aquela dobrinha de barra. E passa na máquina aqui. Pessoal, agora eu vou passar a medida pra vocês do lacinho. O lacinho... A gente vai precisar de uma tirinha de... Eu acho que a tirinha é da mesma medida da largura do nosso caminho de mesa. Acho que é de OVC 40 e... Ah, não, a porção é um pouquinho maior. Ó, o rular, se eu tô usando uma medida de 64, tá? 64 por 5. Então, o laço... Aquele cordãozinho do laço é 64 por 5. Agora, o... Pra fazer o laço. O laço a gente vai precisar de uma... A mesma largura... A mesma largura que a gente usou lá. Isso aqui é até uma sobra, gente, do babado. Então, a mesma largura do babado, que seria 10. E o comprimento... 14. Então, é 10 por 14, tá bom? 10 por 14. E agora eu vou lá na máquina, que eu vou passar uma costurinha. Ó, pessoal, passei uma costura aqui. Agora eu vou achar o meio aqui, fazer um pique aqui, ó. E outro aqui, ó. Pra mim achar o meio, ó. A costura tá aqui, eu fiz o pique aqui e aqui pra mim achar o meio. Aí, agora eu vou abrir, né, ó. Eu abri e vou colocar a costura junto com o pique. E essa costura, você sempre vira do mesmo lado. Que você costurou ali, você vai virar do outro lado também, ó. Achei o pique aqui, a costura aqui. Agora eu só vou passar a costura aqui. Ó, pessoal, se eu virei a costura, essa costura pra lá, aqui também vou virar pro mesmo lado, tá? Ó, pessoal, costurei aqui e aqui, ó. Aí a costura ficou do mesmo lado. Ele ficou todo fechado, né, ó. Ele tá todo fechado. Como que eu vou desvirar agora, pessoal? Eu vou fazer um piquezinho, né? Eu gosto de fazer aqui embaixo da costura. Vocês vão separar um tecido do outro, ó. Separou o tecido, né? Que não pode pegar esse tecido de baixo, o cortezinho, o piquezinho que eu vou fazer. Bem quase perto da costura. Ó, fiz o pique. Gente, separa o tecido, viu? Senão o furo vai sair pra cá também. Não pode sair o furo pra cá. O furo só tem que sair na parte de cima, aqui perto da costura. Tá bom? Agora eu vou dar uma largadinha nesse furo pra mim poder desvirar a... Deixa eu pegar outra tesoura aqui, gente. Essa tesoura aqui não tá botando nada, né? Tá lá longe. Vou ter que ser com essa mesma. A outra tá longe agora. Ó. Vai ter que... Você faz um piquezinho aqui desse lado pra largar o buraquinho que a gente fez pra poder desvirar. Agora a gente vai desvirar aqui, ó. Vocês dobram aqui a pontinha. Ó. Dobra a outra pontinha aqui. E a gente vai desvirar esse lacinho agora, ó. Por isso que eu fiz esse piquezinho aqui. Se vocês não tiver entendendo, vocês deixem aí no comentário. Que eu faço um vídeo só do lacinho pra vocês depois, tá bom? Aqui, ó. Ó. Aí aqui vocês vão endireitar aqui ou com o alfinetinho. Vocês puxam aqui, ó. Aqui com o alfinetinho, né, ó. Pra acertar as pontas. Ou com a ponta da tesoura aqui por dentro, né? Desse furo. Aqui, ó. Aí devia desligar a máquina pra não fazer tanto barulho. Pra você ouvir melhor, né? Depois que eu terminei aqui, eu lembrei que a máquina tava ligada. Então é isso, pessoal. Acho que deu pra vocês entenderem. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai franzir assim, ó. Franziu. Vou pegar aqui o pedaço da minha linha aqui, ó. Aqui mesmo, daqui da máquina, ó. E vou colocar aqui no meio. E dar uma enroladinha, de leve. Aí vocês acertam direitinho aqui no meio, ó. Acertou direitinho no meio? Aí vocês terminam de enrolar. Só pra segurar a mente o laço. Pra formar ele, segurar ele. Que depois a gente vai passar uma costura aqui no meio, lá no tecido, tá bom? Arrebenta a linha. Faz mal que fica essas linhas aqui, que depois a gente tira, tá? A gente corta tudo depois. É somente pra marcar ele. Deixa eu acertar ele aqui, que ele ficou um pouquinho torto. Vocês acertam bem ele, tá? Agora eu vou fazer o cordão. Pessoal, o cordão, eu não vou ficar filmando muito pra não ficar longo o vídeo. Porque o vídeo já tá ficando muito longo. Vocês vão fazer uma dobrinha mais ou menos no meio do tecido aqui, ó. O comprimento dele, né? Vocês vão fazer uma dobrinha aqui. Mais ou menos no meio, assim, chegando aqui no meio. A outra também, ó. Uma encontrando com a outra. Depois vocês vão dobrar no meio, ó. Se você tiver dificuldade, passa ferro, tá? Que fica mais fácil pra vocês costurar. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma costura agora aqui, ó. Aqui na beiradinha, onde tá as duas metades, ó. Bom? Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Bem na beiradinha, tá bom, pessoal? Na parte das metades, que tá meio abertinha. Qualquer coisa, vocês passam a ferro pra... Ficar mais fácil pra costurar. Eu, como eu já tenho um pouco de prática, nem faço. Pessoal, ó. Terminei de costurar. Essa ponta aqui não precisa ter acabamento, porque a gente vai fazer um nozinho, ó. Vou fazer esse nozinho aqui, ó. Em todas as pontas dela, vou fazer um nozinho. Se vocês quiserem fazer um acabamento na ponta, vocês podem fazer também. Mas eu não vou fazer, não. Deixo assim. Se qualquer coisa ficar descosturando depois, a gente vem e passa uns pontinhos aqui na máquina. Mas, geralmente, nem esfia muito, não. Ó. Então, o cordãozinho tá pronto. E o lacinho também. Agora, vamos costurar lá no nosso caminho de mesa, né? Agora aqui, pessoal, vamos colocar aqui no nosso caminho de mesa. O que que eu faço? Eu vou dobrar ele, né? Ó, o cordão tá aqui. Eu vou dobrar ele uma perninha maior que a outra, porque eu acho bonitinho. Aí, vocês deixam do jeito que vocês acharem melhor aí, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... O lacinho, né? Eu vou ver o lado que tem o furinho, ó. Que a gente furou, vai ficar pro lado de baixo, tá? E vamos colocar aqui na ponta e vamos posicionar aqui onde a gente... Eu tô colocando no meio do meu caminho de mesa, aqui embaixo do babado. Mas vocês podem colocar no cantinho ou no... Mais pra cá ou mais pra lá. Vocês veem onde vocês acham melhor. Eu vou colocar aqui no meio. O que que eu vou fazer? Eu achei meu meio, né? Coloquei ele no meio. Agora, eu vou diminuir o ponto da minha máquina no número 1. Que fica mais fácil pra mim costurar. Porque eu vou passar uma costura bem aqui, ó. Bem aqui no meiozinho dele, tá? Vocês apertam bem aqui, ó. Com a linha que vocês amarrou. O meu tá um pouquinho frouxo aqui. Vocês apertam bem pra passar a costurinha bem aqui, ó. Ou se não, pessoal, vocês podem costurar na mão, tá? Como se fosse pregar um botão. Um ponto pra cá, um pra lá. Assim, nem que fosse pregar botão, tá? Também dá certo também. Eu vou colocar na máquina porque é um pouco mais rápido. Mas vocês podem costurar na mão também, tá? Então, pessoal, terminamos aqui. Tá bonito aqui o meu caminho de mesa. Nossa, pessoal, gostei. Eu vou levar depois lá na mesa pra vocês verem como que ele fica lá na mesa, tá? Pessoal, deixa eu só... Eu tava revendo aqui o vídeo. Eu esqueci de falar um detalhe aqui, ó. Dar sobre a régua. A hora que eu tava medindo. Deixa eu pegar essa régua aqui, ó. Então, pessoal, a hora que eu tava medindo, eu usei essa régua aqui, né? Quem não tiver essa régua pra fazer a medição, vocês podem usar a fita métrica, né? Pra fazer a medição. E a régua normal, essa régua normal aqui. Então, pessoal, vocês podem usar essas réguas normais. Essas réguas de escolar, né? Essas aqui, ou se não, essa aqui, que é a régua escolar. Essa maior zona aqui. Então, vocês podem usar essas réguas. Não precisa usar essa aqui, que essa aqui é de costura, né, gente? O pessoal usa muito pra patchwork. E ela é bem mais prática pra trabalhar com ela. Mas vocês podem usar outras réguas também pra fazer a medição. Tá bom? Agora eu vou lá levar na mesa pra ver como ficou. Olha, gente, como que ficou lindo o caminho de mesa aqui na mesa, né? Gente, eu tô amando esse caminho de mesa, viu? Ficou muito bonitinho mesmo, viu? Muito fofinho. Olha aqui, pessoal. Eu tava fazendo, tendo uma ideia aqui também, né, ó. Aqui o meu fez curto, porque era sobra de tecido, né? Mas também vocês podem fazer ele mais maior, né? Por isso que eu falei pra vocês medir a mesa de vocês. E vocês podem fazer ele assim, ó. Olha aqui, pessoal. Que lindo. Eu puxei aqui pra lateral da mesa, pra vocês verem ele caidinho também. Olha que fofo que fica, gente. Que gracinha. Então vocês podem fazer maior, né, e deixar ele caído nas laterais da mesa, que ele fica uma graça. O próximo que eu for fazer, eu vou fazer assim. É que esse aqui foi sobra de tecido que eu tinha aí e eu quis aproveitar. Olha que lindo que ficou, gente. Nossa, muito lindo mesmo. Então vocês fazem assim também, ou... Deixa eu puxar aqui de volta. Ou assim no centro da mesa, né? Ou pode fazer ele caidinho também nas laterais, que eu mostrei agora pra vocês. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo ficou longo demais, não consegui fazer mais curto. Vocês me desculpam aí. E qualquer coisa vocês deixem aí no comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa. Que daí a gente, se precisar, a gente faz de novo. Vamos ver se eu faço mais. E eu tenho mais projetinho de costura pra fazer com vocês, de decoração pra nossa casa, né? Eu queria pedir paciência pra vocês, que eu tenho que fazer vários vídeos. Eu tenho vídeo de costura, vídeo dos meus afazeres aqui na chaca. Porque eu tenho gente que gosta das costuras, gente que gosta de eu mostrando a chaca, cuidando de horta, de galinha, né? Tem gente que gosta de eu cuidando da casa. Então vai ser assim, gente. Vai ser um... Cada vez eu vou fazer um vídeo de cada coisa pra vocês, tá? Então quem gosta de costura, tem um pouco de paciência. Que eu vou vir com bastante projetinho de decoração pra casa também, tá bom? E quero agradecer a vocês pela companhia, muito obrigada. E que Deus abençoe todos vocês aí pelo carinho que vocês estão deixando aqui comigo e pra mim e com a minha família, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Beijo grande a todos. E até o próximo vídeo, gente. Beijo, viu? Ficam todos com Deus.